Assunto pra falar do Cruzeiro, que no sábado perdeu pro Palmeiras por 2x0 em São Paulo. Gol anulado, polêmico. Já já a gente fala disso. Antes, vamos fazer um panorama geral da partida. Vamos lá. O Cruzeiro, como visitante, ainda não engrenou, né, Henrique? E a gente sabia que era jogo difícil, né? A gente viu o Palmeiras no início do jogo, dois minutos, ó. Quase abriu o placar com o Fláculo Lopes, uma dose de sorte do Cruzeiro. E o Cruzeiro demorou muito a conseguir sentir o jogo. Acho que sentiu também uns treinamentos do gramado, né? Campo sintético. Essa cabeçada do Zeivaldo, pra mim, foi a grande chance que o Cruzeiro teve no jogo. E aí já o gol, na metade ali do primeiro tempo, Fláculo Lopes, com o erro de saída de bola do Willian na origem. O Zeiro, mesmo depois desse 1x0, conseguiu dentro do jogo se estabilizar. E aí esse gol que não valeu. Que a gente vai detalhadamente olhar depois. Um gol que foi primeiro validado e depois anulado com o VAR participando. E no segundo tempo, o Palmeiras fez o que ele faz melhor, né? Quando tá em vantagem no placar, controla muito bem. O Zeiro teve essa chegada do Arthur Gomes e não teve mais muita coisa. Palmeiras aumenta só no último lance, praticamente, de ataque do time. Um presente do Robert pro Gabriel Menino. Ele toca. O Gabriel tá até em posição de impedimento. Mas como a bola vem do Robert, né? Vem no jogador do Cruzeiro. Ele bate chapando no cantinho. Acaba vencendo o time do Palmeiras 2x0, Maurício. Vamos falar, então, do gol anulado do Lucas Silva no primeiro tempo? Isso. O que me incomoda nesse lance é que ele só mudou depois do VAR. O árbitro tá a dois metros do lance. Ele tá vendo no nível dele, ó. Ele viu a disputa. É um árbitro que deixa o jogo correr. E tava fazendo isso no jogo da noite de sábado. Depois chega o VAR. Chama. O cara vai ter que ir lá no monitor pra revisar uma decisão. Se ele manter essa decisão de não dar a falta e validar o gol do Cruzeiro, o Palmeiras ia reclamar muito. E a responsabilidade ia ser dele. Então, eu acho que ele não teve personalidade pra bancar uma decisão de campo que tinha uma visão muito mais privilegiada do que o VAR. Tava muito perto. Errou o Davi. Prejudicou o Cruzeiro. Não sei se definiria o resultado, porque era o primeiro tempo ainda, mas com certeza teve um peso pro andamento do jogo. O Cruzeiro teve mais dificuldade por isso. E no andamento do jogo, no intervalo, o Seabra colocou o Caio Jorge. Mais uma estreia. Exatamente. E foi uma estreia numa situação difícil, né? Com o time perdendo contra o Palmeiras. Acho que a entrada dele e a performance discreta que ele teve só reforça o que o Seabra tem dito dos caras que tão vindo agora na janela. Fisicamente um pouco abaixo. Muito tempo sem jogar. O Matheus Henrique ganhando o ritmo. O Alassane nem estreou. E o Caio Jorge, que veio da Europa também, meio travado. e não conseguiu performar tão bem. Tá certo, Henrique Fernandes. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Vamos pra Paris? Vamos. Tô ansioso, cara. Guarapari. O Cruzeiro perdeu. Foi um jogo que teve muita polêmica. Perdeu para o Palmeiras por 2x0 lá em São Paulo. Vamos ver os lances dessa partida? Vamos ver de forma mais rápida. Depois a gente comenta. O Cruzeiro sofreu muito aí com o Vanderlande. E aí o Flaco Lopes perde esse gol que o próprio Abel falou que é inadmissível ele perder esse gol logo no segundo ou primeiro minuto de jogo. O Willian do lado direito. O Willian foi muito mal, né? Nossa, que defesa, hein? Essa cabeçada aí do Zé Ivaldo obrigou o Efto a fazer uma grande defesa. Mas um Cruzeiro que começou numa rotação muito baixa e foi dando oportunidades ao Palmeiras. Aí o Willian vai pensar e vai pensar errado. O Zé Rafael retoma, toca para o Flaco Lopes, que faz esse gol aí. Alguns torcedores questionaram, mas acho que dá para passar, né? Aí vem o lance polêmico, gol de empate do Cruzeiro. A jogada do Willian com o Matheus Pereira. Triangulação entre os dois. E aí, Carlinhos, olha só. A bola atravessa aí a área. Vem para o Barreal. Barreal para o Lucas Silva. É quando o Lucas Silva faz um gol. Isso aí já é no finalzinho do primeiro tempo. Quando o Lucas Silva faz um gol, o juiz vai lá e anula, né? Esse lance foi polêmico por vários motivos. Primeiro, que não há uma unanimidade nem dos árbitros para dizer se foi falta ou não. Ainda que tenha sido. A gente compara as atuações do VAR no Brasil com o VAR na Europa, por exemplo. O VAR no Brasil, parece que o pessoal fica retroagindo a imagem, procurando alguma coisa lá na origem do lance. Procurando a formiga da reforma. Parece que na Europa não tem isso, né? Olha só esse lance, meu Deus do céu. O Lucas Silva com o João Marcelo se embolaram ali. Quase que o Flaco Lopes aproveita. E por que o Abel Ferreira estava reclamando do Flaco Lopes na coletiva? Por causa do gol perdido no início do jogo. Do jogo, né? Ele teve dois gols fáceis e perdeu. Esse lance com o Arthur Gomes não poderia ter perdido, né? Parou no Everton. Mérito para o goleiro também, né? Esticou a perna na hora certa. E aí, no fim do jogo, vai vir a lambança do Robert, muito criticado pelos torcedores. E aí o Gabriel Menino vai matar o jogo. O Cruzeiro que tentava aí de alguma forma empatar, acabou não conseguindo e ainda tomou o segundo gol. Tá aí. Carlinhos, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, o Cruzeiro entrou muito mole. Os torcedores estão reclamando disso do Cruzeiro fora de casa. Uma moleza. E o Palmeiras só não amassou o Cruzeiro, não em gols, mas eu falo muito mais em pressão, porque tinha jogado no meio de semana e tinha que dosar a parte física. Então o Cruzeiro precisa melhorar nessa postura fora de casa. Com relação à arbitragem, o próprio Abel Ferreira reclamou do árbitro com relação a critério. E aí é aquela coisa, quando os dois reclamam é porque a coisa não está legal. O árbitro mostrou que viu o lance, mas não viu. A pressão era muito grande, né? Quando a gente ouve o áudio do VAR, dá para se colocar no lugar do árbitro e entender a pressão. Ele viu o lance ali, mas ficou completamente perdido, porque ele vira e fala, houve um toque embaixo, o toque embaixo do Lucas Silva é na bola. Se ele quisesse marcar uma falta, que ele marcasse então no empurrão do Lucas Silva. Mas ele mesmo se entrega quando diz, há um toque embaixo. Então ele nem o lance direito ele viu ali, ele pôde perceber pela pressão. E aí com relação a critério, ouvindo a coletiva da Abel Ferreira, eu pude pensar nisso. Já que cada árbitro tem um critério e gera essa confusão toda, por que a comissão de arbitragem da CBF não cria um padrão de critério para a arbitragem do futebol brasileiro? Aí todos os árbitros, porque qual foi o problema? Ele teve vários lances parecidos no Matheus Pereira, por exemplo, porque ele não marcava falta. E o lance do gol é igual. Quem quiser entrar na internet aí, Racing e Godoy Cruz, campeonato argentino esse fim de semana, tem lances perigosos e um gol do Racing que sai numa jogada igual ao gol do Cruzeiro que é anulado. Por quê? Lá a arbitragem libera mais, tem erro lá, tem erro também. Mas há um padrão do futebol sul-americano de deixar o jogo correr mais ou marcar qualquer faltinha. Então o árbitro adotou isso, mas na hora do gol voltou atrás. Então por que cada árbitro tem o seu critério? Isso só gera bagunça. Temos que ter um critério para seguir, para todos os árbitros seguirem. Talvez o árbitro tenha um critério, o VAR tem outro aí, não dá, né? Porque os dois fazem parte da mesma arbitragem. Não, é um absurdo isso, é uma bagunça completa. Inclusive quem quiser também assistir a coletiva do Abel Ferreira depois, ele deu uma aula com relação ao calendário do futebol brasileiro. Ele só achou que o Flaco Lopes está flaco, né? Nossa, não foi isso, não. O olhar ali não foi muito legal não, hein? Mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, ele deixa neste momento o G6 da competição. A derrota para o Palmeiras, a vitória do Fortaleza sobre o Atlético Goianiense. E o Cruzeiro é o sétimo colocado com 29 pontos. Agora precisa voltar a vencer, para quem sabe contar aí com algum tropeço na rodada, para o Cruzeiro buscar de novo ficar entre os seis primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira é o Juventude, jogo às 7 horas da noite no Mineirão. A venda de ingressos segue nesta segunda-feira, ingresso.cruzeiro.com.br. Você pode comprar lá o seu bilhete. Cruzeiro, se melhorar ainda mais a venda, o Cruzeiro pode abrir também o setor laranja superior, que neste momento está fechado. O time volta aos treinamentos, depois dos jogadores serem liberados na madrugada de ontem. A turma passou aí o domingo em casa e tem a volta aos trabalhos nesta segunda-feira. A expectativa maior quanto ao Alassie, que tem tudo para ser relacionado, podendo fazer a estreia aí no decorrer da partida de quarta-feira no Mineirão. A turma passou aí o domingo em casa e tem tudo para ser relacionado. A turma passou aí o domingo em casa e tem tudo para ser relacionado. A turma passou aí o domingo em casa e tem tudo para ser relacionado. A turma passou aí o domingo em casa e tem tudo para ser relacionado.